Ajeitando Sendo conselho e tangente Amém 30, 45 e 60 Amém 1, 2, 3, 3, 2, 1 Tudo certo Você põe a raiz no 3 e no 2 A tangente é diferente, veja só você Raiz de 3 Raiz de 3 sobre 3 com raiz de 3 Tá muito fraco mais uma vez 1, 2, 3, 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Você põe a raiz no 3 e no 2 A tangente é diferente, veja só você Raiz de 3 Raiz de 3 sobre 3 com raiz de 3 Muito bem, pode parar aí